Amores da vida, como vão vocês? Eu espero que muito bem e hoje é videozinho com baratinhos de farmácia que nós amamos. Olha, descobri por acaso, tá gente? Como vocês sabem, eu sou uma fã da linha Dersani. Já fiz vídeo aqui no canal, quem tá aqui há bastante tempo sabe que pra mim ele é multifacetado, é pra várias situações e várias peles também, tá? Aí eu achei na sessão de baby, de coisas pra nenê, o babyzinho deles, a noção oleosa Dersani Baby, que tem, digamos que os mesmos princípios ativos, porém em situação diferente. Vamos lá, o Dersani, a linha Dersani, possui ácido cáprico, caprílico, óleo de girassol, vitamina A, reconstrutora da nossa pele, e vitamina E, altamente antioxidante, assim como o E, a vitamina C. Porém a C é hidrossolúvel e a E é lipossolúvel. Vocês sabem que o Dersani, ele foi criado para as escaras dos acamados, porque ele é altamente o melhor do mundo, o melhor olhinho, a melhor situação, princípios ativos ricos, pra reconstrução, cicatrização daquelas pústulas, digamos assim, naquela pele ferida. Então, obviamente, as mulheres que, ou pelo uso de ácido, ou por procedimentos em consultório, acabaram por encontrá-lo pra passar sobre a pele, assim, judiadinha, digamos assim, perto de uma pessoa acamada. Mas as peles sãs, sadias, também se beneficiam. Então, eu vou deixar os vídeos que eu contei sobre o óleo Dersani mesmo, como ele é, fora de série, multifuncional, e também deixarei do creme hidratante Dersani, que ele é um ótimo hidratante, cicatrizante, reconstrutor, pra uma pele sadia e pra uma pele mais oleosa, digamos que um ótimo hidratante pro dia, tá bom? Ou um pré-maquiagem. Meu marido não faz maquiagem, mas ele usa como hidratante e não vive sem. Adora! Pois bem, aí eu descobri o Baby, que é esse daqui, ele tem esses mesmos princípios ativos, porém, ele é mais fluido, digamos assim. Eles dizem loção oleosa, mas ele é um olhinho. Mesmo a loção oleosa Dersani, a versão original, ela é um olhinho, ela não é uma loção, tá? É assim, ó, não sei se vocês enxergam, acho que não, pelas luzes. É um óleozinho, só que a diferença é que ele é finíssimo, bem mais fino, bem mais fluido, do que o já fino e fluido regular da marca. Então, eu amei, mesmo porque vocês sabem, todos vocês aí, que eu gosto à noite de dormir com um muito maior no rosto. Digamos que eu use os princípios ativos vitamina C, ácido hialurônico ou outros que eu gosto de aplicar, que vão realmente até a derme, mas eu gosto de, após isso, usar uma situação mais montuosa. Eu pensei nesse olhinho, também no tamanhinho dele, muito fofinho, pra área dos olhos. Os olhos, nossos olhos, são muito ressentidos por ter pouca excreção de óleo, de sebo, entenderam, gente? Então, é uma situação mais seca, uma área mais seca do nosso rosto e precisa de cuidados maiores. Então, antes de dormir, obviamente que eu unto bem as minhas pálpebras, porque a excreção é muito pequena, porque o momento, há, inclusive, antes do momento, ele vai dar um unto, mas ele não é oclusivo, vai permitir a troca sadia da sua pele como meio. Então, por mais que eu unte as pálpebras, pra acordarem plenas, digamos assim, elas acordam as pálpebras, vai ter uma troca saudável, entenderam, gente? Aí, eu percebi que de tão fluido, tão fininho, tão levinho, eu poderia passá-lo, estendê-lo ao meu rosto, pescoço e colo, também na hora de dormir. Você, se for, tiver uma pele mais envelhecida, com mais rugas, esse unto dá até pra durante o dia, aplicá-lo nas suas pálpebras durante o dia. Eu percebi isso, tá? Porque eu já estou usando há um bom período. Inclusive, eu bato na tecla do vídeo passado, quem não me segue aí, começou a me seguir, assistam o vídeo que eu falei sobre o cuidado do colo, e que a premissa máxima disso é dormir de frente, e ir ficando de lado, esse colo vai vincar. Pois bem, além disso, você imagina tudo que é de rico, bonitinho, redondinho, que você aplica sobre o rosto, você dorme de lado ou de bruxo, você divide com o seu travesseiro, e ele, por consequência, divide com o seu cabelo. Então, no final da noite, começo do dia, vai ser cabelinho oleoso e pele um pouquinho mais ressecada, né? E o travesseiro, um vilão e o colinho vincado. Então, aceite essa ideia, tá? Hashtag dica, hashtag Camila Cleo, sempre bato nessa tecla com vocês. Pois bem, gente, voltando ao nosso baby, eu amei. É aquele queridinho que dá pra ter na necessaire, pra viajar pra todo canto, e pra mim tá sendo um grande aliado como unto pra depois dos princípios ativos, antes de bercinho. Tá bom, meus amores? Ele é perfeito. Uma pele ressecada é uma pele que também precisa de cicatrização, tá? Porque ele é altamente cicatrizante. Ou uma pele com ácido, de repente, hemisfério norte tá usando ácido, nós que estamos no verão, estamos diminuindo o uso dele, vocês podem se beneficiar. Eu não sei, em outros países, como é que chama Dersane, se tem. Porém, é o bom e velho óleo de irassol. Porém, ainda é adicionado a riqueza da vitamina A e da vitamina E. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Vão à farmácia. E detalhe que ele é bem mais baratinho que os irmãozinhos dele mais velhos, tá? Tanto a loção oleosa quanto o creme. É muito baratinho mesmo e, ó, compensa, tá, gente? Compensa. Eu adorei, amei mesmo. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês estejam todos bem. Os braços da luz. Uma época maravilhosa, essa que a gente passa. Eu amo de paixão. E o vídeo da semana que vem, vem uma miss poderosa falando um pouquinho sobre 2022. E vem a minha irmã, que eu não a vi há um ano e dois meses, porque ela ficou doente, teve um câncer no meio da pandemia, não pudemos visitá-la. E ela veio contar um pouquinho pra vocês sobre a estrada, a seara delas, tá? Semana que vem, no próximo vídeo. Beijo pra vocês, meu povo.